O governo do estado sancionou um projeto que prevê a multa, enfim sancionou, né? Para trotes efetuados contra os órgãos de segurança pública. Demorou, mas saiu, Edu. É isso, né, Polito? E um absurdo é ser necessário uma lei para as pessoas tentar coibir que as pessoas façam esses trotes. É um absurdo, porque trote também mata. E, infelizmente, no Brasil depende disso. Então, agora, a legislação está mais dura. Até já existia uma lei lá de 2009 que previa a multa de R$ 200, mas agora, com esse projeto de autoria do deputado estadual Sérgio Mota, sancionado há poucos dias pelo governador, agora está mais salgado, hein? A punição é de R$ 500 para os engraçadinhos aí que fizerem trote. E, inclusive, as empresas de telefonia têm obrigação de passar os dados, né, dessas pessoas. Então, a localização, o endereço, enfim, tem que ser repassado isso, então, para as autoridades, para chegar, então, até essa pessoa que comete o trote. Seja para a polícia militar, para o SAMU, também para o bombeiro e para as delegacias. Veja um número aqui absurdo. Lá em Blumenau, só no corpo de bombeiros, durante o ano passado, foram 3.600 trotes. 3.600 trotes. É um absurdo que alguém, enfim, separe um tempo aí com essa brincadeira sem graça, criminosa, né? Porque, realmente, o trote pode matar, uma vez que, às vezes, você tem uma ou duas ambulâncias, você sai desesperadamente atender uma ocorrência que é um trote e deixa de atender uma outra vítima. Então, realmente, é uma brincadeira sem graça que tem que ser punida. E, agora, a multa é de R$ 500,00 aqui no Estado Polito. E, agora, a multa é de R$ 500,00.